Hoje nós vamos terminar a primeira gaiola elétrica do mundo Oi, eu sou o Nagai Um dos sistemas que essa gaiola elétrica tem é o sistema de carregamento das baterias A gente está carregando um conjunto de baterias que é de 48 volts com um carregador de 12 volts E como é que a gente está fazendo isso? Quando a gente plugar o carregador a intenção é que um monte de relés desliguem as baterias Liguem elas novamente em paralelo para que a tensão dela baixe Para a gente conseguir fazer com que o carregador carregue ele com 12 volts Então isso vai dar bastante trabalho porque vai depender de uma elétrica um pouco mais complexa E faltam alguns sistemas como o diferencial que o carrinho também vai ter A gente está acabando de ajustar algumas coisas, faltam alguns detalhes ali na frente O acabamento geral, o banco e o carrinho vai estar pronto Então hoje a gente vai andar com esse carrinho finalizado Vai subir ladeira, vai passar na terra, vai subir na grama, vai vencer o mato Hoje tem, hoje tem, vai até o final que você vai ver esse carrinho indo ao seu limite Então bora terminar essa gaiola Então não se esqueça de se inscrever no canal para você conseguir acompanhar os projetos grandes Principalmente igual esse E o YouTube está te mostrando os próximos vídeos Você tem que estar inscrito Então se inscreva no canal e me acompanhe porque vai ter muito mais projetos desse tipo Veículos elétricos no canal Projetos na Gai Vamos continuar Deixa eu mostrar aqui o que foi feito desde a última vez Nós colocamos o capu Colocamos o assoalho Colocamos, ajeitamos o pedal de freio acelerador Com os sensores, com o lugar de fixar o sensor O banco está solto ainda Tem que forrar esse banco ainda, colocar um estofado nele Esse banco do passageiro é fixo E do motorista ele é móvel, tem uma regulagem Nós fizemos também o suporte da bateria Esse aqui vai quatro bateria em cima, quatro bateria embaixo Adaptamos o freio Dos dois lados E colocamos também aqui Esses canduítulos que é onde vai fazer a conexão das baterias Com a central de controle que vai ficar debaixo do capu lá na frente Vamos desmontar tudo agora Fazer a pintura Música 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 Tchau. 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 Meu porra aí, pera aí. Olha que da hora, velho. Esqueci do trem. Vou pra frente. Tchau. Ué, a ré é mais lenta. Tá fazendo tudo? Tô. Vou estacionar aqui, Cristiano? Eu vou fazer uma baliza aqui, ó. Tá fazendo tudo? Tá fazendo tudo? Tá fazendo tudo? Ficou muito legal. Vou fechar isso aqui. A gente vai fechar. Eu vou mostrar um pouco os detalhes do carro também. E a gente vai testar esse carro agora na via, no meio do mato, pra fazer trilha de verdade com essa gaiola elétrica. A primeira gaiola elétrica do Brasil. Ou do mundo, né? Porque eu não vi nenhum vídeo de gaiola elétrica ainda. Vamos mostrar agora uns detalhes dele, ó. Que tá ficando muito legal. O que a gente fez? O primeiro banco que o Cristiano construiu, né? Ele construiu o banco de madeira e espuma. Forrou com um forro. Ih, ficou um trem muito profissional. Verde e amarelo, né? Por causa da Copa do Mundo. Não tem mais Brasil, mas tem carrinho verde e amarelo. O banco do motorista. Tem regulagem, né? Pra ficar mais perto e mais afastado ali do volante. O do passageiro não precisa, né? Porque o passageiro vai ficar sempre espaçoso. Colocou uma chave. Que é a chave que liga o carro, né? Você dá um toque aqui e ela liga. Aqui a gente tem o medidor de bateria. Que a gente consegue saber a carga que a bateria tá, né? Porque é o medidor de combustível, né? Senão a gente vai brincar com ele. Vai parar no meio do caminho e não vai saber por quê. Tem também a ré, que é esse botão aqui, ó. Pra cá a ré, pra cá a frente. É uma função que já tava no nosso controlador. Então, é só pra um botão que ele inverte. É um carro elétrico, né? O carro elétrico tem essas mordomias. O Cristiano teve a brilhante ideia de também colocar um controle remoto no carro. Então, esse carro não necessariamente precisa da chave. Ou melhor, além da chave, ele precisa desse controle aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele colocou... Ele colocou... A gente colocou tudo... A parte elétrica a gente colocou debaixo do capô. A parte de controle. Ele colocou essa pecinha aqui, ó. Que quando você aperta ela, ela habilita o carro pra andar. Se ele apertar de novo, ele desliga o carro com ele andando e tudo. É uma função muito interessante. Porque quando uma criança estiver andando e for bater em algum lugar, ele pode desligar o carro. Coisa parecida. E bandido também não consegue roubar o carro. No pedal... Acho que eu já mostrei esse detalhe, né? Que aqui tem o potenciômetro, né? Então, o acelerador é bem macio, porque ele é só um potenciômetro. E um botão que é pra ligar e desligar a energia da bobina do rotor do motor. Porque o motor, ele é energizado não só pela parte de fora dele, as bobinas de fora. Ele também tem a bobina do rotor, que também é energizado. Então, pra não ficar gastando a bateria o tempo todo, ela liga e desliga na hora que acelera. Somente. A parte elétrica agora, eu vou embutir ela toda aqui dentro. Então, vai ficar um negócio muito bacana. Mas ela tá toda aqui fora. Isso tudo aqui só foi necessário por quê? Porque o Cristiano teve a brilhante ideia da gente carregar ele com o carregador 12 volts. Mas a bateria tá ligada numa ligação que faz com que fique com um total de 48 volts. Então, o que a gente faz? Quando a gente conecta o carregador, o carregador desconecta as baterias de série e coloca elas em paralelo pra ficar com a tensão de 12 volts. Aí, ele começa a carregar com o carregador de 12 volts. O conector da bateria, ele também colocou um conector bem pro. Ficou um negócio bem interessante. Qualquer pessoa vai conseguir conectar, girar sem ter que pensar muito, né? A comutação aqui é automática. Uma vez que você conectou, ele já começa a funcionar. Esse é o carregador? É um carregador bem legal também, ó. Carregador inteligente. Esse carregador aqui, ele carrega a bateria de forma lenta, pra não danificar a bateria. E quando chegar na carga completa, ele desliga automaticamente. Então, você pode deixar na tomada, no rote todo, pra sempre ocupar que ele vai desligar quando tiver carregado. A principal vantagem é essa. Esse é o conector dele. É um conector muito pro. Gostei pra caramba dele. Cadê? Conecta. Isso não foi testado ainda, né? Então... Já dá pra ver que não pode colocar ele se tá ligado na tomada antes. Eu já até tirei. Eu não sei o que que deu, não. O que que deu aí? O que que você acha? Por que? Tá desligado? Na realidade, o que acontece? Esse conector, quando você põe na bateria, ele mostra a carga da bateria. Não, mas... Ah, tá. Mas você acha que ele desconectou do jeito que deveria ser? Ó, tá vendo? Ele tá mostrando, ó. Ele tá tentando entrar um relé, ó. Ele tá carregando, ó. Ele tá mostrando a carga da bateria, tá vendo? Dois volts. Coloquei em pincel. Ele tá vendo a bateria, tá completa, tá vendo aqui, ó? Sim. E quando você pluga ele, você consegue ver a carga da bateria também. Ah, interessante. Aquele barulho do relé tentando entrar. Será que tá... Ah, a realidade é bem fraca, né? Que tá usando a bateria da própria... Da própria bateria. É a própria bateria. Que isso que ele faz. Nossa, ficou bacana, hein? Tá, agora a gente vai só acabar de fechar a caixinha e vai andar na rua com esse negócio. Vai ser um rolê muito interessante. Na rua e também... Tem um terreno digno de um carro de trilha, né, Cristiano? Com certeza. Se não tiver desafio, não tem carro de trilha, não, hein? O que é um carro de trilha sem um desafio? Ó, agora eu acabei de arrumar os cabos. Então ficou assim, tá mais organizado, ó. O Cristiano colocou uma cola quente aqui porque tava muito bambu aqui, então tava com medo de desconectar. Isso era um risco porque o carro entreme muito. Aqui a gente colocou os cabos no motor, alguns cabos que vai lá pra frente. Ele espaça por dentro dessa tubulação aqui, então fica bem escondido. A caixa elétrica ficou tampada, ó. Aqui é onde pluga o carregador nesse momento. O carrinho tá carregando aqui. A gente tá fazendo um teste de carregar as baterias. E já deixa o like aí no vídeo. Isso ajuda bastante a mais gente ver como os brasileiros conseguem construir coisas incríveis. O carrinho, ele possui dois freadiscos, né? Como tem diferencial, então é necessário colocar um freadiscos em cada semi-eixo. Ficou top o negócio, tô falando, hein? Esse que é outro nível, hein? Aqui não é pouca bosta, não, né, Cristiano? A redução, o motor, além de ser um motor muito forte a projetos, que é esse alternador, na verdade, né? O Cristiano também fez uma redução muito violenta aqui, ó. Dessa polia pra essa, deve ter uma redução de pelo menos umas quatro vezes aqui, né, Cristiano? Dessa outra pra essa, reduz mais uma... Mais de quatro aqui, eu acho. No mínimo umas cinco vezes, no mínimo. Então, cinco vezes quatro. Uma redução de umas vinte vezes desse motor pra roda. Isso dá uma força enorme. Então, quando a gente for testar, a gente vai ver agora essa força que essa roda representa. Porque o motor vai tá a mil e a roda vai tá devagarzinho, transformando toda a velocidade em torque. A bateria que antes tava na caixa de papelão, agora a gente construiu esse suporte, né? Então, ela está mais organizada, né? Tem um suporte aqui em cima, outro embaixo. Elas estão todas organizadas. Eu vou deixar o circuito elétrico no meu site, como eu disse. A de baixo tá em paralelo com a de cima. E cada conjunto desse tá em série, formando um total de quarenta e oito volts, né? Que é doze mais doze mais doze mais doze, quarenta e oito volts. O controlador, a gente pregou tudo debaixo do capô. O controlador colocou o organizador aqui. Aqui tem um que desliga. Ficou tudo organizadinho. Não dá pra ver se chover. Cá em cima do capô não molha o controlador, então tem uma certa proteção. Não é que aguenta pegar toró, mas aguenta uma certa chuvinha. Aqui tá o super estofado do Cristiano, feito com espuma tecnológica, né Cristiano? Ele tinha uma coisa ali muito interessante. É isso aqui que é. Serviu como espuma e difusou. Não sei o que é não. Parece uma espuma de tecido macio. Não sei o que é não, eu usei. Mas ficou bom de sentar, eu gostei, ficou legal. Tudo pintadinho. Aqui tá os cabos de aço dos freios, né? Porque são dois freios, né? Então os dois vêm até aqui. O acelerador ficou assim. A caixa de direção, a gente fez alguns reforços, né? Pra ela não flambar. O sensor do acelerador tava desligando com o acelerador. Sem acabar de desacelerar tudo. Sem acabar de zerar pro ciômetro. Ele tava acionando o sensor que desliga o ilusivo do motor. Aí o controlador ficou do outro. Ficou maluco o controlador. Ele sabe o que fazer. Você acelerava, você parava. Ficou maluco. Isso fez a gente apanhar um bocado aqui. Invertendo, religando, regulando o sensor. Regulando o fim de curso ali do acelerador. Precisava de descobrir que só pode desligar o ilusivo depois que a rotação zerar todinha. Enquanto não zerar a rotação, não pode desligar o ilusivo, senão dá pior. Esse é um dos pequenos problemas que a gente sofreu ao construir esse carrinho. Na verdade, a gente vai fazer um vídeo só de problema. Pois é. Eu eliminei um pouco os problemas, senão o vídeo vai ficar muito gigante. O Cristiano colocou uma borracha no assoalho. O trem ficou muito pro. Aqui tem um botão de ré. Esse ficou sendo o painel do carro, né? Ele tem chave e um botão pra ligar e desligar o carro. Aqui também nós temos um medidor de bateria. Quando eu ligo o carro, ele mostra quanto de carga a bateria tem. Então, o tempo todo que você tá andando, você consegue ver a carga do carregador. Mas tá bom, você fez um teste que ele não fez antes ainda, que tava carregando, né? Aí deu fogo. Deu carregado, né? Deixa eu desligar. É isso mesmo. Ah, é? Daqui a pouco. Nem lembrei disso. Nem lembrou, né? Boca e testa. O que é com peça? Tinha da fogo e aí... Deixa eu ver aqui. Acho que tem problema de novo. Talvez eu vou tentar que ele já tá quase carregado. Entrou. Entrou. É... É bom que a gente não dá nada, né, cara? Já vi que não dá nada. Se desce, ia dar o vivo. Nós também fizemos essa proteção aqui atrás, ó, pra tampar a bateria com o motor e não ficar com o risco da gente enfiar o pé dentro das engrenagens. Mas eu vou fazer o vídeo, vou filmar aqui a gente andando sem isso aqui pra vocês poderem ver a bateria, ver o motor, ver o sistema funcionando. Porque apesar de ficar muito legal, ele tampa toda a parte mecânica, né, que é o mais legal. Pra quem gosta desse tipo de projeto, eu vou deixar todos os detalhes do carro lá no meu site. Projetos na Gaia agora tem um site onde eu deixo várias informações mais detalhadas dos projetos. Então vai ter foto da parte mecânica adaptativa ali, bem mais de próximo, pra você conseguir ver. Caso você queira construir. Eu vou deixar algumas informações como quantidade de bateria, tensão, diagrama elétrico, a parte da direção, preço da roda, preço da bateria, preço das coisas. Então quem tá afim de construir algo parecido ou gosta desse tipo de produto, visite o site. O link vai estar aqui na descrição. Lá você vai ter vários outros vídeos, detalhes de outros vídeos também. E vai ter o do Descarrinho, que até agora é o projeto mais complexo que nós fizemos. Vai ser um compilado enorme de informações, de imagens também, muito legal. Visite o site. Logo, logo a gente vai abrir a loja que vai ter alguns projetos pra vender lá também. Então visite, já deixa aí. Salvo no seu navegador como favorito. Vai ser o melhor site que já entrou na sua vida. Agora chegou a hora da gente testar isso no barranco de verdade. Vamos ver se ele aguenta as trilhas. E aí, Cristiano, o que você acha? Eu acho que vai ensinar. Uai, o que tá faltando? Cadê o controle? Põe o controle no carro? O carro não é, Gaia? É controle remoto do trem. Ó, agora ligou. A hora da verdade, Cristiano. Vambora, vambora. Agora é a hora. Tá patinando. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa, o rodo tá... Cê tá doido, Cristiano! Tô chegando! Cê tá doido, Cristiano! Ai, 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 ai! Eu bati a cabeça aqui, ó. O bicho é bruto, cê viu, né, Cristiano? Cê tá doido! Vai lá, cara! Passa o chave carro, vou dar um rolé aí. Uma voltinha. Ô, Cristiano! Faltou alguma coisa aí. Eu não sei onde que foi. Você viu? Bora, Cristiano! Bora! Vai lá, cara! Ô, Laca, aí o carrinho tá sofrendo, hein? Dois gigantes dentro do... O bom é o espaço do carrinho, Cristiano. Tá muito grande. Tá bom, né? A gente tá dançando, tá caminhando uns dois aqui, né, Gaia? Tem que virar assim. É bom que a gente cai na lagoa que fica bom, né, Gaia? Mano, não é? Vem sem medo, Cristiano! Vou segurar, Cristiano. Peraí, peraí, peraí. Nossa! Agora vai... Opa, tá doido! Cê tá doido! Ixi! Tô lô! Tô lô, Naga! Vou dar uma ré aqui, hein? Acelera, Cristiano! Ô, Naga, aqui, ó. Observação. Um no corrente diferencial é isso aí, tá vendo? É... Tem uma roda pra perder tração, olha, o que acontece, olha. É uma coisa legal, funcionou. Bacana o diferencial. Deixa eu tentar dar uma ré pra ver. Atolou. Tá, ré veio. Vai! Vai com tudo, Cristiano! Isso aqui de uma vez. De uma vez, hein? Tá na cara aqui patindo muito. Já perde na ação. Perde. Eu vou cair na lagoa, quer ver? Por causa da grama. Aqui é off-road! É! Parece que é a lana, coi! É só na barré. É só na barré. Vamos pra praia? Vamos pra praia, Cristiano? Bora! Provavelmente vocês devem estar curioso, né? O que o Cristiano gastou aqui nesse carrinho foi mais ou menos com as baterias, alguns detalhes aqui, né? Polia, correia, disco de freio, caixa de relé que ele também gastou, alguns conectores e tudo mais. Mas esses valores deu, em média, mais ou menos uns R$2,500. Já o metal, a gente não gastou nada porque o metal, o Cristiano já tinha tudo no fundo da oficina dele. Então, basicamente foi tudo aproveitado. Mas, eu acho que se tivesse que comprar o metal, você acha que ficava quanto, Cristiano? A estrutura desse carrinho aí, você pode jogar mais, pelo menos uns R$500, R$600 de estrutura. Fecharia nos três contos. Não, isso é só estrutura, aí tem o capô que é alumínio e a parte da proteção de trás ainda, que é alumínio. É, porque também tem a proteção aqui, que eu vou colocar ela e vou tirar foto pra vocês verem como é que fica com a proteção. Aqui eu deixei sem pra ficar, pra dar pra ver a mecânica do carrinho. A gente conseguiu comunicar aqui de material que já tinha, alguma coisa em torno de R$1.000. Então, se a gente tivesse comprado tudo, ficaria uns R$3.000. Uns R$3.000, R$3.500 em média pra fazer. De custo. Se você mandar alguém fazer, vai ficar uma mão de obra e vai pra uns R$5,00 aí, né? É o tipo de brinquedo que é um hobby, é pra fazer. O legal é construir, né? Porque se for mandar fazer, vai ficar caro mesmo. O bacana é construir pro resultado, né? Vai conviver acontecer, né? Esse até agora tá sendo o projeto mais caro do canal, né, Cristiano? Tirando o carro que... Que deu uma pausa. Pra não falar que deu uma bomba, né? É, tá quebrou, né? Então, mas... Acho que o carro depois... Por enquanto, esse aqui tá sendo o mais caro do canal. Tudo bancado com o patrocínio da Fábrica do Cristiano. Vocês acham que valeria pagar cerca de R$4.000,00, R$5.000,00 no carrinho desse? Desse tipo? Feito com materiais assim, do jeito que tá aqui. Vocês acham que valeria? Essa é a minha dúvida. Pra fazer é divertido. Então a gente faz pela diversão e acho que o valor é muito mais do que se tivesse comprado. Mas, pra quem for só comprar, o que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários aí pra gente. Tem muita gente que gosta de futebol, vôlei. Nosso esporte, o que é? Construir esporte. Esse que é o bacana. Então, esse aqui pra gente não é um gasto. É um hobby. A gente tem prazer em criar. Eleva ferro, tomar ferro. Eu imagino que todo mundo que tá vendo o vídeo, alguma coisa gosta de inventar em casa também. Eu acho que faz parte. Melhor que futebol. Melhor que futebol. Vamos falar. Pode ter gente que gosta de futebol. Então, vamos fazer a gente. Pra nós é melhor. Pra nós é melhor. É melhor porque tá ganhando. O Brasil não ganhou. É. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa seu like. E se você chegou até aqui porque você gostou do vídeo. Isso nos ajuda a conseguir fazer projetos mais ambiciosos. E falou!